Me dá aqui Natália Mendonça, atenção, nas últimas semanas, em todas as cidades do estado de Goiás, nós estamos sofrendo com a falta de energia elétrica, com as quedas constantes de energia elétrica. Tem lugar aqui em Goiás, que eu estou recebendo imagens, está parecendo uma boate, um pisca-pisca, um prejuízo grande, pessoas tendo produtos descongelados, empresas sofrendo, que não pode produzir, produção de empresas sendo interrompidas por falta de energia elétrica, um caos, um verdadeiro caos. E hoje, hoje, o pessoal da Equatorial convocou a imprensa, seria uma entrevista, não foi, foi um pronunciamento. Os jornalistas foram proibidos de fazer pergunta para a direção da Equatorial. A direção da Equatorial fez um pronunciamento e adivinha a culpa que eles colocaram? A culpa é do calor? É, a culpa é do calor, amigo. Mas enquanto a Equatorial tem essa desculpa de que a culpa é do calor, a Natália Mendonça vai mostrar que tem gente enfrentando prejuízo e muito prejuízo. Não é isso, Natália? Bom dia. Exatamente, Aloares. A gente sofre muito, né? Porque em alguns momentos a culpa é do calor, depois a culpa é da chuva, depois dos ventos fortes, e isso não acaba nunca, principalmente no nosso clima aqui. Você falou aí de produtos congelados? Para ser bem específico, eu estou aqui numa loja no setor Nova Suíça que vende a conhecida laranjinha, que chama congeladinho, tem de vários sabores, tem de leite ninho com Nutella, de morango, de maracujá. Aliás, isso aqui era para estar lotado esse freezer, mas você está vendo que tem muitas colmeias aqui que estão vazias. É que o pessoal está deixando de produzir com medo de que isso aqui acabe derretendo por causa da falta de energia, que acaba afetando também a produção, né? Tudo que eles fazem aqui. Eu vou conversar com a Nara, que é a proprietária aqui da loja. Ô, Nara, geralmente por dia, vocês costumam fazer quantos congeladinhos? Mais ou menos uns 500 por dia, 600. Agora com essas quedas de energia, como é que está? A gente reduziu, porque nós até perdemos, né? Base e... Base é aquele creme que você usa ali para fazer os congeladinhos. Isso. Então nós reduzimos, porque também a gente não está conseguindo entregar para as pessoas de revendas, né? Você teve problema também com algum equipamento seu aqui na cozinha, alguma coisa assim? Sim, nós tivemos problema com a geladeira. Estragou? Estragou. Ela não está gelando. E sem geladeira, você que trabalha com produto congelado, não tem como ficar. Os freezers só não foram queimados porque a gente desliga a chave geral, né? Mas a geladeira acabou estragando. A Nara teve que colocar, inclusive, o Loares, um anúncio ali no Instagram dela, né? Avisando as pessoas que estão esperando receber os congeladinhos que ela não está conseguindo entregar. Até mesmo porque essas pessoas que têm os freezers, são quantos freezers mais ou menos aqui em Goiânia? Ah, nós temos médio de uns... Freezer, nós temos médio de uns 50. E essas pessoas também estão ficando sem energia, ou seja, acaba derretendo lá também. Sim, elas sem energia, sem mercadoria, né? Para repassar para os clientes deles. É, quem trabalha com esses produtos congelados acaba ficando na mão, realmente, há muito problema. A gente chamou aqui um advogado que entende desse assunto, é o Cícero Goulart. Ele também é membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor da UAB. Cícero, vamos explicar para a Nara também, para o pessoal que está em casa, quais são os nossos direitos nesse sentido. Acabou a energia, voltou, acabou, voltou esse samba aí que a gente está vendo acontecer. E o meu aparelho doméstico queimou. O que eu posso fazer? Qual é o meu direito? Perfeito. Olha só, essas quedas de energia, essas descargas, ou quando fica só a meia fase, significa falha na prestação de serviço de energia elétrica. Então, a empresa, no caso Equatorial, ela é totalmente responsável pelo Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 414 da ANEL, pelo qualquer prejuízo que causar o consumidor ou a dona de casa. Então, assim, a pessoa teve uma televisão, uma geladeira queimada, ela pode se documentar, pegar ali testemunhas, fazer laudos, entrar com um pedido na Equatorial, na empresa de ressarcimento. A empresa vai ter que responder isso, ela pode, às vezes, solicitar uma vistoria, checar, ver se foi por culpa dela mesma, mas ela vai ter que indenizar essa consumidora, no mínimo, com o reparo ou a substituição do produto. No caso, quando a gente tem alimentos ou remédios que ficam acondicionados, ela tem, no máximo, um dia útil para ir lá e fazer essa vistoria e reparar o consumidor, essa empresa que foi danificada, que foi prejudicada. A gente falou aí de quem tem empresas e tudo mais e da dona de casa. Televisão queimou, ela fez um laudo, tirou as fotos, entrou com essa reclamação e tudo mais. Em quanto tempo a Equatorial a empresa deve ressarcir ou, então, dar um jeito de consertar aquele eletrodoméstico? São vários prazos. O prazo máximo final que a legislação obriga, ela ressarcir, é em 90 dias. Dentro desse prazo vai ter o prazo de fazer vistoria, de apresentar documentos, o prazo de resposta ao consumidor, se ela vai pagar ou não. Mas se ela não pagar em até 90 dias, o consumidor pode já ir no PROCON, pode ir no Juizado Especial, pode contratar um advogado. E eu quero lembrar que a empresa e a dona de casa, ela vai ter direito também a perdas e danos. Então, ao efetivamente do que ela perdeu ou deixou de lucrar, olha, eu não consegui produzir, no caso aqui da Amor Congeladinho, eu tô perdendo vendas. Ela pega o faturamento dela e coloca no mesmo período, na época, olha, eu perdi tantos por cento de vendas. Se ela comprovar isso, a Enon também tem que indenizar não só o produto, mas o dano material e, às vezes, até o moral que ela perder. Agora, infelizmente, a gente sabe que tudo isso acaba sendo muito burocrático, né? Por exemplo, se meu aparelho de ar-condicionado estraga com essas quedas de energia, eu quero arrumar, dá um jeito que eu vou precisar dele com urgência. O ideal seria não arrumar e esperar essa resposta da Equatorial. Exatamente, mas documente antes, documente, ligue, abre o protocolo, documente ou na agência física, ou via telefone, ou via dos canais de internet, documente com testemunhas, com fotos, com filmagem, anote o número do protocolo com quem você falou e dê o seu jeito de mais rápido. Tão desconfortável nesse calor a gente ficar, eu mesmo tenho sofrido no escritório com calor em meia fase, o ar não funciona. Eu tive uma parte da minha iluminação, da minha sala de LED queimada e eu vou reivindicar meu direito. Quando o consumidor, ele se posiciona, ele faz valer o seu direito, ele usa as leis a seu favor, as coisas começam a mudar. Ela começa a investir na infraestrutura, que ela tem obrigação legal por força da concessão, né? Do serviço de energia elétrica. Então, ela deve, antes disso, antes do calor, já estar programada para o mínimo possível de prejuízo e interrupção de energia elétrica. Oi, Eloades, tem uma pergunta? A Equatorial, como eu falei agora há pouco, a direção da Equatorial convocou a imprensa hoje para fazer um pronunciamento, nem foi entrevista, né? O jornalista não pôde fazer entrevista para os diretores da Equatorial. Eles falaram o seguinte, ah, nós já pegamos a empresa com problemas, aquela coisa toda, e a culpa é do calor. Essa desculpa cola ou para nós, consumidores, o nosso direito não muda, independente de como a Equatorial assumiu a empresa em janeiro? É, o Eloades está falando que a gente estava debatendo aqui, que hoje eles chamaram por uma coletiva de imprensa, que na verdade tratou-se de um pronunciamento, afinal, eles falaram mais, e alegaram que o problema está no calor. Até aí, tudo bem, mas eles têm que saber resolver essa questão com calor, com chuva, com vento e tudo mais. Pela legislação, a empresa, o fornecedor de produtos e serviços, ele é objetivamente responsável pela sua atividade empresarial. Se eventualmente teve um fato atípico, uma força maior, um caso fortuito, que sim, impactou no serviço dele, ele vai poder justificar, mas nunca deixar de reparar. É igual a Nara aqui, com os congeladinhos, ela tem os fornecedores para quem ela tem que entregar, se ela não entregar, vai ter problema. Exatamente, mas o que a gente vê no mercado de consumo, Natália, é que eles não investem, eles não fazem o dever de casa, então eles não se preparam para o previsível, e muito menos, claro, pode acontecer o imprevisível. Então, no previsível com essas empresas, ou no imprevisível, ela é responsável de qualquer forma. Inclusive, se formos buscar a fundo, falar Equatorial, me dá os estudos, você sabia que nessa época já tem calor, que já viria isso, hoje é totalmente previsível pelas previsões climáticas. Todas passaram por esse problema. Cadê o investimento que você fez para essa época em infraestrutura, para aguentar o calor, para a demanda de energia que teria vindo nessa época? Eu acho que elas não vão ter isso, isso agrava a responsabilidade dela. E olha que é uma empresa gigantesca. A Nara aqui, que está suando, meu irmão, ralando para manter a empresa, teve que fazer um investimento num gerador. Sim, temos que comprar um gerador. Não vai ter como escapar disso, até porque você depende disso, né? Isso. A Nara não vai ter como fugir, já vai ter que fazer esse gasto, esse investimento, na verdade, para não ficar na mão da concessionária e não perder o produto dela, né, Loares? Natália, inclusive, né, aqui na Record a gente já viu, né, a Record tem uma superestrutura de energia de gerador. Eu fui em dois shoppings essa semana, no estacionamento desses shoppings, eles estão ocupando com geradores gigantescos. Porque não conseguem mais confiar na qualidade da energia que tem. Todas as indústrias, você vai no polo industrial ali de Aparecida, meu amigo, toda empresa tem uma estação de gerador. Ou seja, a qualidade da energia está trazendo prejuízo para o Estado, porque as empresas não conseguem funcionar, as indústrias não conseguem produzir. É preciso investir milhões e milhões. Hoje, uma estação de energia, dessa de porte médio, de uma fábrica média, é mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. Um colega, um conhecido meu, investiu na fábrica, ele trabalha com produtos, é uma fábrica em Aparecida. Ele investiu mais de um milhão de reais só na estação de energia. Ai, credo! É dinheiro que ele poderia estar ampliando a empresa, poderia estar investindo em novos equipamentos. Não, ele teve que investir no aluguel. E sabe quanto, Natália, custa o aluguel por semana, às vezes, de um gerador, dependendo do tamanho da empresa? 15 mil reais. Não tem. As empresas que trabalham com geradores em Goiânia, não tem mais gerador para alugar. Todos estão alugados, todos estão locados, porque a gente não tem energia de qualidade. Natália, obrigado pela informação. Daqui a pouco a gente vai ver o pronunciamento da direção da Equatorial. Pois não, Natália? Natália me chamou? Só uma coisa aqui, você estava falando aí dessa questão de que, às vezes, a pessoa deixa de investir na própria empresa para tentar manter a energia elétrica. O Cícero está me dizendo que isso pode ser ressarcido também. Pois é, no caso da Amor Congeladinho, que vai ter que adquirir um gerador de energia, porque a Equatorial, a empresa de energia elétrica, não tem conseguido atender a demanda. E ela é responsável. Ela deveria suprimir, suprir, na verdade, essa demanda. O que a Nara tem que fazer? Bom, no caso, ela vai pegar esse gasto, ela vai comprovar, contratar um gerador por causa da falha de prestação de serviço. Ali, nota fiscal, documento, pagamento. Tudo. Pelo menos referente a esse período que ela, indiretamente ou até diretamente, a empresa está dando causa. Então, pelo menos por esse período, ela vai poder pedir uma perda de dano, talvez até um dano moral isso. Não durante todo o tempo, que depois vai se regularizar. Mas ela causou a contratação para isso, para ela subsistir como um negócio. Então, o negócio dela, para ser viável, a Equatorial tinha que suprir. Essa demanda não está conseguindo. Eu preciso buscar uma estratégia fora. Só que a Equatorial vai ter que ressarcir, pelo menos por esse período aqui. Uma última informação, Aloares. Os moradores aqui do setor Nova Suíça receberam ali no síndico, na caixinha de correio das suas casas, um documento dizendo que amanhã, do meio-dia às cinco da tarde, vão ficar sem energia, porque a Equatorial vai fazer melhorias aqui. Ok, tomara que essas melhorias aconteçam e que essa falta de energia seja realmente muito breve, porque esses períodos da tarde são muito quentes. Não dá para ficar, principalmente a Nara, aqui sem energia elétrica. Aguardamos para ver se vai ter essa melhoria ou não, viu? Pois é, e a falta de energia traz transtorno. Ontem você viu que virou ali a Avenida Assis-Chateaubriand com a Portugal, né? Aquele tumulto danado, aquela confusão no trânsito. Os sinaleiros não funcionam porque não tem energia elétrica. A gente viu problemas em várias regiões, cidades do interior, o interior inteiro, né? A gente viu ali a região do Vale do Araguaia, né? São Miguel do Araguaia sem energia. Nós vimos várias cidades completamente sem energia e a situação está complicada. Obrigado, viu, Natália?